Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, décima segunda rodada, chegando ao seu final com apenas um jogo na segunda-feira, que é o jogo do Fluminense contra o Curitiba, e o canal Resenha do Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu na rodada. Só que agora o resumo é um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Vou fazer específico por regiões. O primeiro resumo que eu fiz dessa décima segunda rodada foi dos times do Nordeste, os quatro do Nordeste. E agora a gente vai fazer um resumo do que aconteceu com os times paulistas, os cinco times paulistas neste campeonato brasileiro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino. A gente vai dar uma passada rápida de como foi o desempenho desses times e resultados, se foi bom ou se foi ruim. Então eu peço você, meus amigos torcedores paulistas, que acompanham aqui o canal Resenha com o Magalhães, e em geral, do Brasil em geral, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, está aqui na descrição do canal. Você diz, vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E, se quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Começo o nosso vídeo com essa sonora, ó. Olha os passarinhos. É muito melhor o canto do passarinho do que aquelas motos chatas, aqueles carros de propaganda que vêm estourando os chímpanos da gente. Gente, os passarinhos me acompanham aqui quando eu estou fazendo as gravações dos vídeos. Nem sempre dá, né? Porque eu não tenho muito horário para fazer a gravação. É quando o meu trabalho permite. Aí eu tiro um tempinho, 20, 30 minutos, venho e faço a gravação, coloco no YouTube. Então, a gente não tem horário fixo. Mas, quando dá, é muito bom gravar com o canto do passarinho. Então, vamos lá, galera. Nessa décima segunda rodada, o Corinthians jogou contra o Esporte no meio da semana. Foi o jogo adiantado. E o Corinthians perdeu para o Esporte. Bom, resultado desastroso para o Corinthians. Fora de casa contra o Esporte. O Esporte vem subindo, todo mundo dizendo, Ah, o Esporte vai brigar para não cair, vai brigar para não cair. Até pode brigar para não cair. Ainda o Esporte, até pode. Mas ele está fazendo a parte dele. Lá, do jeito, o Esporte está fazendo a parte dele. Agora, o Corinthians não consegue fazer. A lógica que a gente sabe que, neste momento, os pesos dos times são diferentes. O Esporte está voltando para a Série A. O Corinthians é um gigante. Gigante. Super campeão. Então, acaba sendo, neste momento, um pedro diferente. Porém, o Corinthians está pagando aí, ainda, pela indefinição. O que o Corinthians quer ser? Como é que o Corinthians quer jogar? O Corinthians não sabe. Ah, vamos trazer o Thiago Nunes. Bom, para mim, o Corinthians já errou lá atrás, quando eu trouxe o Thiago Nunes. E ele não começou a trabalhar já ano passado. Para mim, já tinha que ter trabalhado ano passado. Aí, bota o Thiago Nunes para ele mudar o perfil do time do Corinthians. Para mudar o perfil do time do Corinthians, tem que mudar alguns jogadores. Tem que trazer alguns jogadores com outro perfil de futebol. Aí, o Corinthians não traz. Aí, quer que o Thiago Nunes também faça milagre? Porra, não dá, filho. Também não dá. Eu sei. Parte a culpa dele. Aí, deixa o Coelho. Ah, não. Coelho conhece. Fez ali, fez aqui. Mas vamos lá. Corinthians está... Bom, na primeira página da tabela, o Corinthians não está. O Corinthians está em 15º lugar com 12 pontos. Vexatório. Os últimos jogos do Corinthians, nos últimos cinco jogos, o Corinthians só teve uma vitória. Nos últimos cinco jogos, meu amigo torcedor do Timão, o Corinthians só teve uma vitória. De-se-sonante. Infelizmente, o Corinthians não tem identidade. O Corinthians é um time ofensivo, um time reativo. Não é nenhuma coisa, nem outra. É... E joga contra... O esporte perde. Então, será que o problema era o Thiago Nunes? A impressão é que dá, não. A impressão é o elenco, filho. Essa é a realidade. É o elenco. E tem que se adaptar o elenco ao que dá pro Corinthians fazer. O que que dá pro Corinthians fazer? É tentar, acredito eu, voltar ao que fazia com a era Carilho. O problema é que com o Carilho, há pouco tempo atrás, também não estava funcionando. Então, amigo, muitos daqueles jogadores que estavam com o Carilho, continuam. O Corinthians tem que dar uma oxigenada. Perdeu. Partida. Resultado horroroso pro Corinthians. Horroroso. Até porque tem muito time também com 11 pontos. Tem o Goiás que só tem 9. E o Corinthians vai jogar na próxima rodada. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Corinthians joga na próxima rodada. Que é nessa quarta-feira agora. O Corinthians também... Na verdade, o Corinthians joga uma partida. Temos duas partidas do Campeonato Brasileiro da primeira rodada. Que o Corinthians não jogou. Temos Corinthians e Atlético Goianiense. E temos Botafogo e Bahia. Então, o Corinthians joga contra Atlético Goianiense. Uma grande oportunidade pro Corinthians fazer 3 pontos. Só que vai ser fácil? Não. Porque o Atlético Goianiense vem praticando um futebol eficiente. Um futebol que tá complicando muita gente. Não é fácil ganhar do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense explora muito bem o contra-ataque. Então, é um jogo muito chato pro Corinthians. Porque o Corinthians vai ter que propor o jogo pra tentar ganhar. E essa não é a cara dos jogadores do Corinthians. Essa é a verdade. Então, vai ser um jogo bem complicado pro Corinthians. Mas, voltando ao resultado dessa rodada. Horroroso. O Corinthians... Só tem um time abaixo do Corinthians antes da zona de abaixamento. Horroroso. Então, Corinthians... Decepção. Decepção paulista junto com o Bragantino. Decepção paulista junto com o Bragantino. Porque o Bragantino vem aí de um empate contra o Vasco da Gama fora de casa. Você dizendo que o empate foi fora de casa, você vai falar, é um bom resultado. Mas, se tivesse um campeonato de time que mais entrega o jogo, mas não quer ganhar uma partida, é o Bragantino. Ele seria líder do campeonato mole. Mole. Porque o que o Bragantino já teve chance de ganhar jogo e entregou o jogo é uma festa. O Bragantino tem um time arrumado. Veio com a pompa de ter dinheiro, de ter uma empresa por trás. Mas, parece que o Bragantino ainda não entendeu direito o que é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino perde muita oportunidade de ganhar o jogo. Faz um jogo agradável. Dificilmente o Bragantino faz uma partida horrorosa. Fez uma partida razoável contra o Vasco da Gama. Poderia ter ganho. Teve chance de ganhar. Mas, mais uma vez, o Bragantino não ganha. Se não estiver enganado, o Bragantino acha que perdeu um pênalti nesse jogo de novo. Se não estiver enganado. Agora, sinceramente, eu nem lembro. Eu acho que o goleiro do Vasco pegou um pênalti. Acho que foi o Alejandro que bateu o pênalti. E, por sinal, mal pra cacete. Mal para a ideia dela. Então, amigo, é ficar difícil pro Bragantino. O Bragantino só não está pior do que o Corinthians. Porque o Bragantino está nas ondas de abaixamento. Só que está com 11 pontos em 12 jogos. Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. O resultado, sendo fora de casa, pode-se dizer até que foi bom. Mas, diante dos fatos, das oportunidades que o Bragantino... Cara, se o Bragantino ganhasse a metade dos jogos que ele entregou pro adversário, ele estaria na primeira página da tabela fácil. Fácil. Muito perto do G6. Mas, não. O Bragantino é o time que mais entrega a paçoca. Vai gostar de dar ponto pros adversários? É o Bragantino. E, na próxima rodada, o Bragantino... Deixa eu ver aqui. O Bragantino vai jogar contra o Correio. Aí, já no final de semana, o Corinthians joga no meio de semana contra o Atalto Goianiense, em casa. Depois, vai a Bragança jogar contra o Bragantino. Um confronto direto. Então, pro Fluminense... Pro Fluminense. Pro Corinthians. O Corinthians tem que ganhar na Atalto Goianiense pra ter uma margem de diferença pro Bragantino. Porque, se o Corinthians não ganha na Atalto Goianiense, vai ser uma disputa direta. E o Bragantino, ganhando, ele passa o Corinthians e pode meter o Corinthians nas ondas de abaixamento, filho. Então, o Corinthians tem que abrir o olho nesta próxima rodada. O resultado do Corinthians foi o Roroto. O Bragantino não foi tão o Roroto assim. Mas teve chance de ganhar. E, na próxima rodada, tem um jogo em casa contra o Corinthians. Outro paulista aqui, pegar o São Paulo. São Paulo, muito contestado. Na verdade, jogou contra o Internacional fora de casa. O Internacional também super contestado. O Internacional jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. E, mesmo assim, o São Paulo não aproveitou. Se eu não estiver enganado, o São Paulo saiu na frente e tomou empate. Eu acho que foi isso. Se eu não estiver enganado aqui, deixa eu só dar uma olhada. O Thiago Galhardo fez o gol. Isso, o Thiago Galhardo fez o gol aos 20 minutos. Depois, o Luciano empatou aos 25 minutos. Um a um. Depois, no segundo tempo, foi expulso o Zé Gabriel do Internacional. E o São Paulo não conseguiu aproveitar as chances. Os dois treinadores muito criticados. Mas aqui a gente está falando mais do São Paulo. Cara, o São Paulo é uma indefinição. É muito culpa também dos jogadores. Tem culpa do treinador. Tem culpa da comissão técnica. O elenco do São Paulo não é tão ruim assim. Talvez, talvez, a solução para o São Paulo seja encontrar um treinador mais conservador. Talvez o elenco precise de um treinador mais conservador. Não estou falando retranqueiro. Estou falando conservador. Conservador não é retranqueiro. É diferente. Porque o São Paulo tem umas peças que podem fazer o time ter mais resultado. Porque, de vez em quando, o São Paulo até faz uma partida razoável, mas não tem um resultado. Mas, mesmo assim, o São Paulo, na classificação, está na parte de cima da tabela. O São Paulo é o melhor paulista no Campeonato Brasileiro. Mas está muito contestado. Sendo um empate fora de casa, contra o Inter, um gigante, pode-se dizer que foi bom. Mas, dentro das circunstâncias de ter um jogador a mais, quase o segundo tempo inteiro, se esperava que o São Paulo forçasse, conseguisse o resultado melhor. Mas, o São Paulo, nos últimos cinco jogos, teve apenas uma vitória. Uma derrota e três empates. Então, complica muito. Está aí com 11 jogos, com 19 pontos. É o melhor paulista no momento? É. Está igual o número de pontos do Palmeiras. É que o Palmeiras, igualmente o São Paulo, também prata pra cacete. Então, o São Paulo jogou fora de casa contra o Internacional. Olhando por esse lado, o resultado foi bom. O Corinthians jogou fora contra o Esporte. Perdeu. Resultado horroroso. O Bragantino jogou contra o Vasco, fora de casa e empatou. Teve chance de ganhar o jogo. Então, o empate... Foi bom o Bragantino? Foi porque fora de casa. Mas teve chance de ganhar. E o São Paulo é outro paulista, que jogou fora de casa. Saiu perdendo, empatou, ficou com o jogador a mais e mesmo assim não conseguiu fazer a superioridade se transformar em vitória. Então, o empate pro São Paulo, fora de casa, foi bom? Foi bom. Mas poderia ter ganho o jogo, sim. Até porque o Internacional também está muito chacoalhado. Está... Está muito tenso o São Paulo. Então, o resultado do São Paulo foi meio barro, meio tijolo. Poderia ter ganho... Poderia ter tido um resultado melhor pelo fato de ter um homem a mais. Aí tivemos o Palmeiras, que pra mim, meu amigo torcedor palmeirense, com todo o respeito que eu tenho ao Palmeiras, a grandeza do respeito que eu tenho ao Palmeiras, independente do que aconteceu juridicamente fora de campo. Tá? Fora de campo. Primeiro, eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo do jogo Palmeiras e Flamengo, que foi um a um. Eu vi alguns canais. Eu vi o Insta Verde. Eu vi um outro canal. É... Agora me fugiu o nome, rapaz. São... São dois canais que eu vejo sempre do... 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 Do Palmeiras. É o Insta Verde. Tem outro canal. Agora... Agora me fugiu o nome. Me perdoem. Os dois, descendo o sarrafo no time. Descendo o sarrafo no time. Descendo o sarrafo no... No... No Xengudo. E eu vou. Eu vou colocar um adendo. Pô, Felipe Melo, você é um fanfarrão, filho. Tu tá preocupado porque o Flamengo demorou vinte e poucos minutos pra entrar e por isso desconcentrou o time. Tu tá de sacanagem, porra. Tu tá de sacanagem. Desconcentrou o time porque o Flamengo demorou a entrar. O Flamengo tava com... Teve até um canal do... Do YouTube aí do... Do... Que cobre o Palmeiras. Que fala do Palmeiras que o Palmeiras jogou contra o Fraudinha do Flamengo. É... Tá escrito até assim. Palmeiras, um. Flamengo do Flamengo. Fraudinha. Um. Pô, jogou com um monte de garotas a zaga toda. Só garoto. No ataque tinha um garoto, tinha um Lico, que é outro garoto. Já tá no profissional tempo, mas também a garota. No segundo tempo, só entrou garoto. As substituições que o treinador do Flamengo, que não era o Dômer, que era o auxiliar dele, o guerreiro, só botou garoto. Ah, e outro detalhe. Outro detalhe, meu amigo, torcedor palmeirense. O garoto Patrick, que é um colombiano que entrou, acho que é Patrick que é o nome dele. Entrou na lateral direita. O moleque não é lateral direito. Ele é oriundo do futsal. Ele veio pro Brasil pra jogar futebol de salão. Pra jogar futebol de salão. O Rony não conseguiu se criar em cima do moleque, cara. Arrego, filho. Então, eu vou falar de todos os resultados, mesmo o Palmeiras, mesmo o Corinthians perdendo pro esporte. Pra mim, o resultado mais vergonhoso foi o do Palmeiras. O resultado mais vergonhoso foi o do Palmeiras. Que bateu o pé, vou jogar, vou jogar, tem todo o direito, se tá no regulamento, tem todo o direito. Eu vou falar a mesma coisa que o Felipe Melo. Felipe Melo, lê o regulamento. Antes de você ficar de chororô. Não é isso que eu falo? Chororô? Ah, demorou em entrar, estabilizou meu time. Ah, não fode, Felipe Melo. Ah, o cara é barbudo, barba na cara, pai de filho grande. E não falou que o time dele, não falou que o Palmeiras não jogou porra nenhuma. Que tomou um vareio dos garotos. Ele, ele, o gol foi nas costas dele. Ele não deu um passo pra tirar a bola. Os laterais do Palmeiras estavam perdendo pros garotos, laterais do Flamengo. O Ramon, lateral esquerdo, tava deitando e rolando pelo lado esquerdo. Deitando e rolando. O lateral do Flamengo não conseguiu encontrar o garoto. O garoto deu dois dribles no lateral do Palmeiras que ele caiu com muda no chão, parceiro. Eu já falei, o Ramon é acima da média. O lateral esquerdo do Flamengo, Ramon é acima da média. Como o goleiro do Flamengo, o garoto, o Hugo, que todo mundo conhece aqui, o moleque tem 1,99m, sabe quem é que ele lembra? Lembra muito um goleiro. Foi de São Paulo, não foi do Palmeiras, foi aí de outros times. O Dida. O Dida. O grande goleiro Dida. O Dida foi do Palmeiras, não, acho que foi do Corinthians, se não estiver enganado. Ele foi do Bahia, acho que foi do Vitória, agora me... E confundi um pouquinho, mas acho que não foi do Palmeiras, não, acho que foi do Corinthians mesmo. Ele jogou no Corinthians. Dida. Porra, grandão, moleque. Grande. Primeiro tempo do Palmeiras é uma coisa horrorosa, vergonhosa. Sem força, sem qualidade. Eu vou te dizer, eu vou falar de novo. E teve um desses canais do Palmeiras que falou a mesma coisa. Não dá pra colocar na mesma frase Lucas Lima, Zé Rafael e Arrascaeta. Não dá. Não dá pra colocar. O Arrascaeta teve lá o Thiago Maia e o Gerson. Você pode pegar os dois meios, porque o Thiago Maia tava marcando mais, era um cara que marcava mais, então a gente pode colocar com o Patrick de Paula, que é um monstro. O Patrick de Paula é um monstro. Esse moleque do Palmeiras é um monstro. É ele que tá segurando o Palmeiras. E os garotos tão segurando o Palmeiras. Agora não dá pra colocar na mesma frase Arrascaeta e Gerson e Zé Rafael e Lucas Lima. Não dá pra colocar na mesma frase. Não dá. Simples assim. Tem que pegar o Arrascaeta Arrascaeta e Gerson colocar o meio campo do Palmeiras e manda eles olhar, parceiro. Porque é vergonhoso o que o Palmeiras fez. Vergonhoso. Pra mim, a maior vergonha dessa rodada foi o Palmeiras. E o outro jogo que teve foi do... Ah! O Palmeiras. Deixa eu ver na próxima rodada quanto o Palmeiras joga. Palmeiras na próxima rodada o Palmeiras vai jogar... Ah! O Palmeiras joga em cada contra o Ceará. Vai ter três desfocos o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Joga no final de semana. Vai ter três desfalques. Vai ter Lucas Lima. Dependendo do ponto de vista a gente não sabe se vai ser desfalque. Não sabe se vai ser desfalque pro Palmeiras os três que... que não vão jogar. Tem também um negócio ali com o Bruno Henrique, cara. Uma coisa com o Bruno Henrique que o Vanderlei também tem que... Ah, eu... Mas... o Palmeiras tá lá no G4. É o quarto lugar com 19 pontos. O mesmo número de pontos do São Paulo. E o Palmeiras tem aí, ó... sete empates. Eu acho que o Palmeiras é um dos times que mais empata no Campeonato Brasileiro. Sete empates. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém tem mais empates que o Palmeiras. O Grêmio também tem sete empates, por isso tá lá embaixo. O Botafogo tem oito empates. Bom, o Botafogo é o time que mais empata com oito. E depois vem Grêmio e Palmeiras. Sete empates. Bom, assim, o Palmeiras vai continuar invicto, né? Vai continuar invicto. Mas, vai lá, é o quarto lugar. Tá cinco pontos do líder Atlético Mineiro. Só que aí você pega os cinco últimos jogos do Atlético Mineiro. Quatro vitórias, uma derrota. Os cinco últimos jogos do Palmeiras. Duas derrotas e três empates. Não perdeu. Legal. Mas é melhor você ter quatro vitórias que tu faz doze pontos do que você ter duas vitórias e três empates. Você faz nove. E pra ganhar você tem que ser ousado. Isso é o que o Palmeiras não é. E o último jogo foi o do Santos. Santos empatou em casa contra o Fortaleza. Jogou mais. Jogou mais. Se tivesse que ter um vencedor era o Santos. Santos está nos cinco jogos igualzinho o Palmeiras. Duas vitórias três empates. Também empatou bastante o Santos. Mas vem na evolução. Mas o Santos tem uma diferença pro Palmeiras. O Santos está ali em oitavo lugar com dezessete pontos. Está com doze jogos. A diferença é que o Kuk é ousado. Às vezes que o Santos empata é por circunstância do jogo. Não é por falta de vontade de ganhar. É diferente do Palmeiras. O Palmeiras tem falta de vontade. O Santos não. O Santos tem vontade de ganhar. E uma outra grande diferença. O elenco do Santos é bem ilimitado. E o Santos joga num ritmo muito acelerado. E que isso está começando a causar um desgaste nos jogadores. Principalmente nos dois jogadores que fazem esse time jogar acelerado. Que é o Soteu de um Marinho. Quando eles começam a cansar o time desacelera. Aí o time começa a dar uma engasgada. Começa a falhar. Parece carro que só trabalha na alta. É o Santos. E isso o Santos sentiu ontem. Deu pra perceber isso. E com essa batida de libertadores de campeonato brasileiro. Libertadores de campeonato brasileiro. Viaja pra lá. Volta pra cá. O time do Santos deu uma sentida. Deu uma sentida. Mas foi um bom jogo. Santos está ali na primeira página em oitavo lugar. Melhorou muito com o Cuca. Fez grandes jogos. Teve jogos que jogou mais e não ganhou. O Santos poderia estar na pontuação melhor porque teve jogos que ele jogou mais e não ganhou. Jogou mais e não ganhou. Então o Santos pra mim empatou em casa. Foi ótimo pro Fortaleza. Foi 2x2 o jogo se eu não estiver enganado. Não. Foi 1x1. 1x1. Santos teve chance de ganhar. Teve. mas são circunstâncias é do jogo que isso acontece como o Santos já jogou muito mais quer dizer muito menos do que alguém que acabou ganhando acabou empatando isso aconteceu. Mas foi um grande jogo mas se tivesse que ter um vencedor o vencedor seria o Santos. Na próxima rodada o Santos joga fora de casa contra o Goiás no domingo. Um jogo bom o Santos é melhor o Santos tem um jogo pela Libertadores agora no meio de semana e depois tem esse jogo contra o Goiás mas vai dar pra dar descansada não vai precisar poupar ninguém os jogadores podem ir num ritmo legal teremos aí agora no meio de semana o sorteio da Copa do Brasil então vai ter mais um outro campeonato aí pra se dividir mas o Santos merecia uma sorte melhor mas não foi decepção decepção pra mim foi o empate do Palmeiras com o Flamengo e a decepção nessa rodada lógico o Corinthians perdeu fora de casa mas mesmo com a derrota do Corinthians pro esporte pra mim o vexame da rodada foi o Palmeiras ter empatado como os próprios torcedores e um monte falaram aí com o sub-20 do Flamengo não foi nem mistão tá não foi misto do Flamengo não foi misto titular o Flamengo tinha dois que era o Arrascaeta e o Gerson porque Thiago Ma e Pedro não são titulares beleza então a decepção pra mim foi o Palmeiras e é mas a rodada pro Paulista não foi bom o Palmeiras empatou o Bragantino empatou o Santos empatou o São Paulo empatou é os Paulistas não ganharam a rodada não foi boa pro time de São Paulo a rodada não foi boa os Paulistas não ganharam dos cinco Paulistas tivemos uma derrota e quatro empates nenhuma vitória dos Paulistas a rodada não foi boa pros Paulistas melhor dos Paulistas pra mim o Santos teve um futebol mais convincente e o pior Corinthians e Palmeiras mas pelas circunstâncias do Palmeiras um grande abraço até mais valeu fui